Uma caravana de patrocínio da Igreja Comunidade Missão Cristã participou do encontro anual do Ministério Translocal de Bauru realizado entre os dias 15 a 17 de novembro em Bauru, interior de São Paulo. O evento teve a participação de representantes de unidades da igreja em seis países. Na oportunidade foram realizadas várias palestras, testemunhos e lançamento de livro. Um dos momentos mais emocionantes foi a cerimônia em que o Salão Multiuso da Chacra da Comunidade Missão Cristã passou a receber o nome do pastor Rubens Eustaque Lucas de Patrocínio que morreu em acidente no dia 4 de agosto deste ano. O fundador e líder da igreja, pastor Abílio Chagas, descerrou a placa e depois a viúva Ângela Lucas fez um discurso emocionado que tocou a todos presentes. Ela recebeu ainda o certificado do curso de imersão bíblica que o pastor Rubens estava participando regularmente. Os três filhos do casal, Gabriel, Miguel e Daniel, também estiveram no encontro, além de 50 pessoas de patrocínio e a reportagem do Patrocínio Online. Também foi lançado na sexta, dia 15, na Chacra da Comunidade Missão Cristã, em Bauru, durante este encontro, o novo livro de Abílio Chagas, líder da igreja, Vida em Comunidade, uma seleção de 90 reflexões de uma experiência de 90 anos, que traz 90 artigos de Abílio sobre 13 temas diferentes. Bom, pastor Abílio, mais um encontro translocal, com grande participação de pessoas de patrocínio, e a igreja crescendo cada vez mais, e nós tivemos momentos de muita oração, e também alguns depoimentos, inclusive do Claudio Lopes, que já residiu em patrocínio, em uma homenagem ao pastor Lucas Rubens, que é de patrocínio, uma homenagem muito significativa. Olha, sobre patrocínio, tem muitas coisas importantes para a minha vida, porque meu avô era mineiro, e como mineiro ele era um homem aberto, um homem que me passou a mim, paulista, um modelo de vida que foi, para mim, importantíssimo. Então, quando começamos uma igreja em patrocínio, através do pastor Manuel, eu fiquei super entusiasmado, convivendo e me relacionando muito com patrocínio. E tenho sido muito abençoado em Bauru pela igreja de patrocínio. O Ministério Translocal, eles são os que mais se fazem presentes, eles veem todos os nossos encontros, nós temos estado lá com o pastor Rubens, foi recolhido por Deus nesse acidente, um homem de Deus, um homem modelo. Nós fizemos uma homenagem póstuma, foi no salão nosso com o nome dele, e não nos esquecemos de patrocínio. Não só porque é patrocínio, mas porque vocês são mineiros, e vocês são abertos, são gentis, são favoráveis e são, para nós, especiais. Então, o patrocínio está sempre no nosso coração. Agora, por exemplo, já aceitei com o pastor para estar lá, mais ou menos, em janeiro, e depois, aos 30 anos da igreja. A igreja vai comemorar 30 anos, em julho, e nós vamos estar lá numa festa dos 30 anos da igreja de patrocínio, com meus 91 anos. Bom, vamos conversar com o Claudio Lórios, que já residiu em patrocínio, inclusive foi até campeão de carca em patrocínio. Bom, Claudio, você pertence ao Ministério da Comunidade Cristã, e hoje residindo na Alemanha, trabalhando na Alemanha, e também expandindo o Ministério naquele país. Sim, já estou há quatro anos na Alemanha, nós decidimos, eu e minha esposa, junto com os nossos filhos, de termos uma qualidade de vida melhor, assim dizendo, e decidimos, no ano de 2015, mudarmos para a Alemanha, eu, minha esposa e meus filhos. Nós, primeiramente, pensamos na parte profissional, claro, para a gente ter um sustento, e em seguida nós continuamos com o trabalho que foi nos designado na parte de comunidade, de igreja e de ajuda social. E assim temos feito até nesse ano de 2019, e prosseguindo com essa obra, o ano de 2020, 2021, 2022, e assim sendo. E além de trabalhar com o povo alemão, a questão da evangelização, também com migrantes, com refugiados. Sim, trabalhamos com todos lá. A Alemanha está muito bem representada, com várias nações, principalmente da América Latina, o pessoal da Europa, Espanha, Itália, Romênia, Ucrânia, todos aqueles países vizinhos, que circundam ali o território alemão. Bom, e sobre você viver um tempo, uma temporada em patrocínio, né? Sim. Muitas pessoas te conhecem, as que não te conhecem. Como foi o relacionamento de Claudio Lothar no período que ele viveu, o Claudio Lórez, na cidade de patrocínio e sua família? Foi um período muito precioso que nós passamos lá, né? Tínhamos muitos amigos, assim, a comunidade de patrocínio também nos acolheu muito bem, né? Então, foi, assim, um período muito gratificante para nós, esse período que nós residimos lá em patrocínio.